Olá, me chamo Alisson Farias, faço parte da Iniciativa Estratégica Fortalecimento Institucional e atuo no setor financeiro como analista financeiro. A minha área de atuação é importante, pois nós damos o suporte aos gestores, através do auxílio, da liberação do recurso que já foi aprovado por eles, para que as atividades de campo venham a acontecer, para que a magia do Ilesão venha a acontecer, que é a ação de campo em si, a viagens a comunidades, as redes dos instrumentos sustentáveis e aos sistemas agroflorestais. Nós auxiliamos também no controle documental, dos documentos comprobatórios, como as notas fiscais e recibos, para que mais para frente isso tudo venha a ser prestado contas para o doador daquele recurso que foi aportado para a gente, captado e recebido. Além disso, contribuímos para o controle orçamentário daquele recurso que foi recebido e captado. Após isso, todo esse controle de documentos vão ser levados para a versão de contas que será submetida ao doador, assim contribuindo para a melhor transparência e boa governança do Ilesão. Minha ação gera impacto na Amazônia. Minha ação terrível. Minha ação geraอน queöz. Minha ação geragment. Minha ação já geração daquele prof JurisKO. Minha ação gera 그다음 picante de Natal daqueleнем palco. Minha ação geradriven. Minha ação geração. Legenda por Sônia Ruberti